Porque você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo Essa sua ingratidão Porque não manda logo me prender Numa gaiola bem pertinho de você Aí pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra Uma surra de amor 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 Aleu! Aleu! Uma surra de amor Uma surra de amor Uma surra de amor